24 funcionários se espalharam pelo Terminal Praça da Bíblia para reforçar as informações e orientações sobre o bilhete único, que está funcionando há quase uma semana. Muitos passageiros ainda estão se adaptando. É difícil até você acostumar, né? Mas a gente dá conta de levar. O Calil só soube da existência do bilhete único agora. A gente está sempre na guarda de uma coisa melhor, né? Já é tão difícil para nós. Além de panfletos, os profissionais usam tablets para simular as viagens e mostrar as melhores rotas para os passageiros. O objetivo desses orientadores é ensinar os nossos clientes os benefícios do bilhete único, orientar como planejar melhor a sua viagem, planejar melhor a sua rota, utilizando o aplicativo SimRMTC e também distribuir folders explicativos. Você mesmo pode planejar a sua viagem por aplicativo. É só ir na sua loja de apps, procurar pelo SimRMTC, baixar e começar a usar. Por ele, você coloca seu local de origem e o destino. A própria ferramenta vai te dar as opções de viagem, quais ônibus pegar e onde descer. No primeiro dia de bilhete único, foram registradas 12 mil validações. Três dias depois, mais de 32 mil passageiros já estavam utilizando o novo sistema de bilhetagem. Um aumento de mais de 140% na adesão. Para a Rede Móvel, esses números representam que o usuário está dia após dia aprendendo um pouco mais sobre o novo sistema. Houve um crescimento da utilização desde sábado para cá em mais de 100%. Então, as pessoas, de fato, elas estão aprendendo como utilizar o novo benefício, como utilizar as integrações e planejar melhor a sua rota. O novo sistema de bilhetagem exige que o usuário tenha o cartão fácil, que pode ser feito nos terminais mesmo. O passageiro paga a tarifa normal de R$ 4,30 para o primeiro embarque e pode fazer de graça até quatro integrações no período de duas horas e meia, sem precisar passar por um terminal. O eixo Anhanguera é a linha com o maior número de integrações do bilhete único. Nesta sexta, a ação de orientação dos passageiros estará no terminal Isidória.